Não dá não, mano. Entrou um monte de filha de uma puta aqui, velho. Ô, gordão, quer jogar agressivo no bot, velho? Tô de leona bem, mas tem que agressivar. Mas não joga DC, caralho. Porra, já falei 3 mil vezes. Mas você não joga de Tristana? Não. Calma, irmão. Você joga suporte? Pra você, não, cara. Nossa. Mano, vou pegar uma colher de doce, velho. Eu posso ir leona, cara. Foda-se, minha dieta. Foda-se, minha dieta. Vou pegar um pedaço de doce. Vamos, vamos comer, vamos numa doceria, comer puta, jogar bingo. Vamos beber até cair, cara. Vamos fazer festa no asilo. Foda-se, vamos viver, cara. Vamos viver. Dordox? Ah, mano. Deixa eu tá velho em cemitério hoje. Abraçar defunto, que eu nem conheço. Em velório, abraçar defunto. Caralho, que bocada que cê deu. Cê não tá de regime, cordão. Mano, cê vai morrer, velho. Para, sério. Sério, mano. Não faça isso, cê vai morrer. Sério. Não, depois amanhã, cê que ele fala no podcast? Ah, tô bem, tô bem. Não sei, cara. Só comi um negocinho fora de hora. 30 segundos para a liberação das... Que item cê quer que eu faça primeiro? Caralho, Jarvan, suporte. É sério isso? Eu quero que você faça... War Mog. Tá, mas assim, vai iniciar mesmo. Atlas Mundial, cê quer? O Atlas Mundial, por favor. Mapa Mundi? Cadê você, cara? Tô ajudando o jungler, né, velho? Eu tenho... Pensa, não vai perder creep, velho. Ué, isso daqui não é Dota pra ser creep. É League of Legends. Caralho, você sapoda esse skin que me deixa com fome. Vai se fuder, cara. Eu já venho com o pau na linguiça. Que isso, cara? Ó, deixa eu te falar um negócio. Eu vou agressivar, tá? Não, um momento. Eu não gosto de jogar assim. Não, não tô falando que eu vou agressivar agora. Tá, não. Beleza, beleza. Beleza, beleza. É um Jarvan. Na hora que eu for pra cima dela, bala nela, velho. Mas sabe que o Jarvan bate. Não bobeia, tá? Não bobeia. Ó lá, ele fica atacando a bandeira, tá vendo? Ele é um otário. É um patriota. Deixa ele com a banderola dele. Patriota de Demacia. Eu vou atacar a minha lança de Zenith. Bela lança de pênis. Ó lá, cara. Fica atacando... Ah, já... Agora fodeu nossa vida. Ia, rapaz. Perde creep assim, não, meu truto. Cara, a gente poderia ter lançado aqueles devalhados só pra você pegar ela. Ó, 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 ó. Vou pegar ela. Vou pegar ela. Vai, bica nela, bica nela, bica nela, bica nela, irmão. Aê, boa. Volta, 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 volta. Vai deixar o cara me bater no caralho? Calma, filho. Sem flash. Dá só flash, dá só flash. Bela lança as Enix. Eu não tenho curar. Oxi. Não tem problema, não tem problema nenhum, cara. É só... É tudo nosso. Regis dos Cracks, meu Deus do céu. Vem aqui, jungler. Vem aqui, jungler. Que é double kill. É double kill dessa porra aqui. Meu Deus, botamos eles pra correr, hein, cara. Não há problema, meu filho. Nossa senhora. Agora eles pagaram o Paulo. Eles estão desesperados. E se eu grudar nela, é all win, é vitória. Ah, mano, o Jarvan tá com o HP full agora, ele tava quase morto, cara. Não, mas dane-se ele. Se eu grudar nela, acabou o jogo. Cara, as coisas não fossem não bem assim, se é que você me entende, entendeu? Vai, 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 vai ver o papo. Ó, tinha um pouco de vida aí. É, beleza. Vai se enterrando. Se ele deritar aqui, irmão, ele tá embaixo do topo. Ah, ele não sabe o que ele vai encontrar nessa bot lane. Ele acha que é o quê? Tower defense? Ah, carai. Tá achando que é... Defense of the minions. Olha, que bela farmada, hein. Dicas de passas. Caralho, gordão. Você tem que... Aê. Vai pegando aí as línguas. Ó, eles estão full, hein. Melhor voltar, melhor voltar. Boa. Isso que eu quero de você, cara. Isso, cara. O que é o meu técnico? A briga do Legends. Você quer que eu vou que você fica ou você quer que você fique que eu vou? Vamos, 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 bora. Aí, pode agressivar nela aqui, ó. Tá pedindo, ó. Ou o Jardão tá no mato, ou o Jardão tá no mato. Voltar. Sabia que ele tava lá, era pegadinho e malandro. É, não vamos agora não, que eles são full e a gente não. Yes. Olha, se tem... Que estranho, porque você acabou de voltar na base. Você tem incendi nela? Só pra saber aqui se... Tem duas, né? Pode colocar uma aqui. Obrigado. Mas tem como dar um pauzinha. Acabei de me gozar inteiro. E minha cueca tá um pouco melada de cocô. Preciso me limpar. Vazei, vazei, ó. Fiquei um pouco empolgado. Ah, 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 ah. Então fica aqui, fica aqui, fica aqui. Tem como dar pausa. Não, não, vamos ficar. Se eles verem, a gente vai matar. Eu vou stunar eles igual um... Não vai não, não vai não, gordão. O cara tá aí. Você tá vendo o mapa, cara? Você entendeu, né? Você sabe o básico do mapa. Vou pegar ela, vou pegar ela, hein. O Jervão tomou, o Jervão tomou. Ó, chegou nosso amigo. Boa, boa, boa. Vai com tudo, vai com tudo. Só vamos, só vamos. Flash, flash ult. Não tenho flash, nem ult. Não, eu tenho flash. Tem alguma coisa, cara? Sei lá. Dragão, 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 dragão. Firmeza é meu truta. Cara, eu tô com flash hack stack. Eu não escolhi isso, cara. Olha, isso daí tem que treinar no tutorial de mapas pra saber como é que funciona, tá ligado, truta? Recua a lane. Vamos bazar, vamos bazar. Vai, vai, vai. Baza você. Vai, bica nele, bica nele. Aê. Entendeu como é que é? Faz a armadura de espinhos. Deixa ele achar que tá por cima. Primeiro item, armadura de espinhos. Pra eles baterem e voltarem o dano. Sai daí, mano. Vou voltar, velho. Vai na merda, vai na... Ih, deu merda. Calma, meu cusas. Faz a armadura de espinhos, é necessário nessa lane. Não é melhor fazer medalhão do Solari? Fazer medalhão Solari, velho. Melhor, é melhor. Solari é vida e AP. A gente tá contra dois... Atena, barra da lane! Tem defesa pra ataque físico? Então faça! Warlog! Brincadeira. Vou fazer coração congelado, então. Não, cara. É uma dúvida de espinhos, porque eles te batem e você retribui o dano. Porra, mano. Tá bom. Quer ultar neles? Vem! Beleza. O macaco não veio, velho. Nossa, os caras não sabem jogar de Hong Kong. Não sabem jogar de Hong Kong. Sai daí, moquinha. Nossa, é desgraçado. Vai, vai, dá bom. Vai, dá bom. Pega as kills. Boa, 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 minha vida, valeu. Opa, errou aí. Errou aí, meu tio. Errei não, mano. Ela utilizou a habilidade dela pra tentar me neutralizar. Se você falar que quer, eu vou pra cima. Tipo, dá uma olhada nos itens dele. Eu tenho exaustos, eu tenho exaustos. Dá uma olhada nos itens dele e vê o que você acha que é. Se realmente é plausível isso. É plausível, é plausível. Tá bom, vai. Ela vai até fugir, ó. Opa. Vou pegar ela, viu? Vou. Vai, luta nela aí. Esse cara tá... Mano, tá com o último tempo todo, cara. Que terror, mano. Toda hora ela tem... Toda hora, mano. Jesus, mano. Vou comprar, vou comprar, vou comprar. Fica aí ganhando experiência que você tá precisando. Espera. Não, não, fica aqui, fica aqui. Eu tô sem mana. Fica aqui, fica aqui. Foda-se, fica aqui, mano. Escolhe alguém aí, luta. Luta nela, luta nela. Aí, ó. Toma! É nosso, tudo nosso. Tudo nosso é nada deles. Aí, ó, aí, ó. Eu vou pra cima. Eu vou pra cima. Vai. Vem, 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 vem. Vem, vem. Aê. Boa porra! Alerica, eu vou pra cima, porra. Yes! Agora estraia essa torre que não serve pra nada. Oh, shit. É meu. Minha torre e o bot. Eita, caralho. Tem que voltar. O cara, vamos chamir. O Uauau precisa voltar. Boa, mano, idade. Deixa eu tomar um drink aqui. Que isso? Você tá se embriagando em casa, men? Tô, cara. Hoje eu tô... Mano, e daí? É melhor ir na casa do que na rua, cara. Na rua posso... Sei lá. Pode uma mina me assediar, velho. Aqui em casa não, cara. Tá eu... Minha baleinha. Tá eu, minha bale... Minha baleuxa. Você parece o telhão, só que ele não vem ficar fumando maconha e comendo. Você fica, mano, fazendo drink. Na hora da team fight. Cara, eu tô aqui com o... Com o meu duo baleuxo. Tô aqui com o meu planetinho até. Cara, ele vai lutar na gente. Ele vai lutar na gente. Deixa eu lutar. Deixa eu lutar que eu pego. Vai batendo comigo aí. Mano, você viu que ele tá chegando, né? Só vem. Só vem, só vem que é nosso. Ele vai pular alguém. Pegou um, pelo menos. Ele não stun, não faz nada, esse cara. Eu esperava. Agora põe agora. Merda de boneco, hein? Horroroso, né, mano? Fazer isso não. Oh, shit! Mid! Beleza! Beleza! Bela tomada de decisão, meu cararaças. Perfeito, meu mid-lader preferido. Ó, masteria. Masteria em mim. Masteria em mim, gente. Dá uma olhada no mapa. Vê se tem alguém pra te ajudar. Isso é uma leona. Ele é um otário de uma leona. Deixa ele, deixa ele. Ó, mas é ali, ó. Ali é a cal, hein? Vamos lá, então. Tem que pingar pra esses newbies do nosso time. Vai abrindo... Vai ser na front lá. Ih, perdemos a torre. Perdemos a torre. Tá, mas tudo bem. A torre, essas horas, não vale muito. Vixe, é o pênis aqui. Ó, tem três. Tem três voltas. Se ninguém ajudar, vá. Mano, não tem ninguém no mapa. aqui, velho. Só corre. Vaza, vaza. O babacão tá no Demacia se achando aqui. O super stow, opa, vai dar bom aí. Vem, 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 vem. Tome, brinca comigo, babaca. Ó, usei o bagulho nele. Vai, vai. Ih, eu estou lá. Pegou, 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 pegou. Eu vou embora, eu vou embora. Pegou, 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 pegou. Ah, é apenas uma bilas. E os? Rebuy, team. Rebuy. Deixa eu ver os itens que ele tá fazendo na jungle. Vou fazer igual na próxima. Black Cleaver, Hidra Raivosa, Rayvay Showzy, Hydra. Ele tá de Black Cleaver e Rivals, Hydra. Que isso tá em inglês, seu logo? Ah, não atualizei, mano. Facilita pra você as coisas. Tá com Windows ainda. Tô gerando no Linux. Eu vou, eu vou nele, eu vou nele. Vira nele, vira nele. O cara fazer isso comigo, agora vai. Confia, confia, confia. Pode, diamante! Eita porra, pega, pega. Peguei, peguei, peguei. Haha, idiota. Eu estou aí fazendo, motherfuckers! Gostou dessa? Você falou que a ult não prestava. Você gostou dessa? Calma, o jogo não acabou, meu coronosens. Os caramuca copiando o build como se fosse receita de bolo. Hahaha! 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 Não é, mano, você tá dando certo? Por que que eu não vou fazer, ué? É porque é situacional, cara. Ou aqueles caras não copiaram aquele quadro de ficar o balão, não sei o que? Ué, copiaram o da Grimm. Eu não posso fazer. Vamos fazer um quadro de balão? DJ mais louco que o padre do balão! Meu Deus! Meu Deus do céu! Aonde é que eu tô? Eu tô stunando todo mundo, meu amor! Ah, por que todo mundo vazou, velho? Mano, presta atenção no mapa! Como que assim todo mundo vazou? Tem uma narradora falando, um inimigo foi eliminado, um aliado foi eliminado, mano! Presta atenção, não é só ficar apertando todos os motões, mano! Seu cérebro de picles em conserva! Porra! Não explica não, por favor. Vai pegar? Pegou? Se pegar, pegou. Ah, ela tá correndo pra caralho, velho. Ela corre, ela tem o Sonic e o Header. Nossa, pegou! Pegou, pegou, é a nossa. Vocês matam, vocês matam, vocês matam. Aí eu vou ficar segurando, tem que segurar aqui, ó. Puta que pariu, que situação desagradável, velho. Nossa, acabou. Baron, 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 pinga Baron aí pra ele. Não sei se é, viu? Tá bom, vamos lá, vamos lá. Vamos, 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 tô indo, tô indo. O cara segura lá, o cachorro pé segura. Pode começar a fazer, que eu tô indo. E eu começar a fazer? Caralho, não foi ninguém mesmo, velho. Caralho, vem! Ah, vou começar, foda-se. Nossa, o cara foi solado lá, mano. Não, mas tudo bem, cara. Cara, que que esse cachorro não tá mordendo o Baron, velho? Tá farejando tudo e não... Eles nem imaginam que a gente tá aqui. Não, mesmo. Até que foi uma call de Challenger. Falei? Foi uma call de Challenger da porra! Ih, peguei o Master E. Peguei o Master E, irmão. Já era Master. É, mano... Cara, deixa eu ver a build que ele tá fazendo pra eu fazer na próxima de novo. Ele fez Eclipse. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Cala a porra da boca, só fala merda. Eclipse. Fez Eclipse. Ó, eu vou destruir essa base só com a bufão do Baron. Beleza, eu quero ver. Essa torre, essa torre. Beleza, volta agora. Volta, futeu. Daqui a pouco. Tá bom, então. Vem cair, então, seu trouxa. Tô indo aqui. Uta ele, uta ele. Isso aí, só o ult? Uhum. Por que você não acerta o boneco? Ah, porque ele esviou, mas salvou minha vida. Alô? Eu vou fingir que eu vou ser beitado. Beitei! Nossa senhora. Sai daí! Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Não, sai, sai, sai. Eu tô fazendo isso pra tentar te salvar. Tô saindo, tô saindo, cara. Mas não vai dar, não vai dar. Mas tudo bem, você fez bem, você fez bem. Cadê meu time? Ele tá levando a base deles. Relaxa, relaxa. Não, não tá, não. Ótima tomada de decisão! Seus inúteis! Eita porra! Acabou, acabou o jogo, ganho, 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 ganho. Mata esse cara que acabou o jogo. Acabou o jogo, acabou o jogo. Puxa tudo, puxa tudo. Um minuto, um minuto, um minuto. Here we go. I got the cool, I got the cool sunshine. Coloca os cachorros pra tancar. Deixa os cachorros tancar. Deixa os cachorros tancar. Vou chegar tancando tudo. Tome! Salvei, hein, gordo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Corre, corre. Alguém tem ulti global aí? Ai, fodeu, cara. Não traz pra mim, não, Fusas. Graças a Deus. Vamos, vamos, Brasil, vamos, Brasil. Que beleza! Tá faltando dano aí, vocês vão morrer pro Mausa Hard. Tem que focar o Mausa Hard. É o Mausa, é o Mausa, é o Mausa que foca. Sim, 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 sim. Nossa, olha, 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 ajuda ele! Eu estunei, eu estunei ele. Eu estunei ele. Ah, mano, por que que o Macaco morreu? Ou não, vou virar nele, vou virar nele, foda-se. Não faz isso, cara. Vaza daí, vaza daí. Caralho, mano, ele tankou tudo. O cara deu TP agora que eu vi. Vou fazer o Dragão, Mooka. Peraí, não dá. Oxe, eu revivi, eu revivi. Você reviveu? Não, não revivi, mas a Bíblia ficou food do nada, velho. Não faz não, não faz não. Não faz não, eles tão pedindo pra não fazer. Traz ele pra cá, traz ele pra cá, traz ele pra cá. Porra, mano. Calma, respira. Usa a cabeça. Tá, deixa ele entrar aqui na moita. Vem, 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 vem. Ele vai andar mais que isso, eu acho. Vem. Ó lá, mano. Calma. Não pode deixar a barrinha amarela. Calma. Ó, 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 ó o monstro aí. Vaza, 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 vaza. Tem, tem, tem pra limpar aí? Tem pra limpar aí? Tem. Não, ó, belo trabalho. Olha, não tem. Vamos lá pra treta, vamos pra treta. Unta o no meio deles. Unta o no meio deles. Unta o no meio deles. Ah, não. No meio deles quem, cara? Calma, Moisés. Calma, Moisés. Era só uma suposição. Aí, deixa o cara morrer lá, mas vamos fazer aqui, ó. Vai, vai, continua vazendo. Boa, boa. Continua vazendo agora, pelo amor de Deus. Bate no dragão, eu seguro eles. Eu seguro eles. Beleza. Fizemos, fizemos. GG, GG. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Pega, ladrão. Pega, gordinho. Eu quero ver você pegar, por debaixo da gordinha. Pegou, pegou, pegou. Vou vazar, vazar. Base, base vai cair lá, mas eu vou levar o inib. Será que dá pra liger? Ah, voltou, voltou. Não consegui. Vai por aí, vai. Será que ele bota esse cachorro pra tancar, velho? Não vai botar, não. Mas ele consegue pilotar esse cachorro? Barão de Nashor! Vou comprar, meus filhos. Vou comprar, vou comprar. E agora é a hora. Vamos todos juntos pra frente. Tsly. Salve a feleção. Tchurururururu. Pra frente, Brasil. Seu pai é meu irmão. Ó, cuidado. Eu tenho que me decidir. Eu tenho que me decidir. Espera nossos amigos, espera nossos amigos. Tô limpando as waves. Ó, a Kylie tá fraca. Não tá não, não tá fraca não, velho. É uma Kale. Top, 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 top. Vai, vai, brigaremos, brigaremos, brigaremos. Invadir, invadir. Boa, vou pegar, vou pegar, foda-se. Macacarradio. Vamos, Kylie. Kylie tá fraca, Kylie tá fraca. Falei que tá fraca, vai. Vamos pegar esse Malzahar. Meteoro que foda-se. Peguei, peguei. Tome. Que isso? Ó o Penta, ó o Penta. Cadê o, cadê o quinto elemento? Tá na base, meu cururuzas. Achei fácil. Sua equipe destruiu. Oba, velho. Não! Esconfido, todo amor! Uh! Caiu aqui, ou não? Aqui não. O que foi? Ah não, tá carregando, tá certo. Nossa, easy demais, velho. É, mas aqui não carregou não, tio. Nossa senhora. Ah, carregou agora. Vou te honrar pela linguiça que você segura ali na sua skin. E deixa eu ver qual que é. Eu vou de jungle ou de hukong, mano. Promoção! Promoz e três, merda! Peguei mais três de campeão. Seis. Ih, fui pro ferro três, porra! Boa! Vamos, cara! Vamos! Ó, deixa eu ver o que ele fez. Ele fez Hidra... Não, também não é assim. O Telo, Eclipse... Falei que... Eclipse, dança da morte... Só fez bagulho bíblico. Céu dividido, dança da morte e eclipse. Ele fez a Hidra raivosa, né? Bíblico não, velho. É... Na Hidra não é bíblico, mas é... É da Grécia, né? É da Grécia antiga. Até a próxima. E aí